Sangue inocente Sangue que nos purifica de todo o pecado Esse é o precioso sangue de Jesus Oh meu Jesus, eu quero te agradecer Pois pagou um alto preço para eu poder viver Foi ferido e também humilhado Por amor sofreu tudo calado Era inocente, mas se fez culpado Enquanto uns te batiam, outros feriam o seu lado Meu Jesus, naquela cruz Morrendo por meus pecados Sangue inocente, sangue tão puro Que tem poder pra salvar o mundo Apagou o passado e transforma o presente Precioso sangue Oh meu Jesus, eu quero te agradecer Pois pagou um alto preço para eu poder viver Foi ferido e também humilhado Por amor sofreu tudo calado Era inocente, mas se fez culpado Enquanto uns te batiam, outros feriam o seu lado Meu Jesus, naquela cruz Morrendo por meus pecados Sangue inocente, sangue tão puro Que tem poder pra salvar o mundo Apagou o passado e transforma o presente Precioso sangue Sangue inocente, sangue tão puro Que tem poder pra salvar o mundo Apagou o passado e transforma o presente Precioso sangue Não há amor igual Não há amor leal Não há amor real Como diz Jesus Não há amor igual Não há amor real Não há amor real Não há amor real Precioso sangue 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 Sonho é realidade, é grande, é coisa de Deus Pra vida do fiel que vive a verdade A luta foi difícil, mas você venceu Passou pelo deserto, escola de Deus Como filho obediente, foi provado e aprovado Então glorifica, porque o tempo da bonância já chegou Se nesse deserto você chorou Mas hoje eu te digo que você em Deus é mais que vencedor É mais que vencedor dentro das águas É mais que vencedor dentro do fogo É mais que vencedor, é mais que vencedor até no deserto É mais que vencedor dentro das águas É mais que vencedor dentro do fogo É mais que vencedor, é mais que vencedor até no deserto É mais que vencedor dentro do fogo Não é sonho, é realidade, é grande, é coisa de Deus Na vida do fiel que vivia a verdade A luta foi difícil, mas você venceu A flor pelo deserto, escola de Deus Como filho obediente, foi provável e aprovado Então glorifica, porque o tempo da bonância já chegou Se nesse deserto você chorou Mas hoje eu te digo que você em Deus é mais que vencedor É mais que vencedor dentro das águas É mais que vencedor dentro do fogo É mais que vencedor, é mais que vencedor até no deserto É mais que vencedor dentro das águas É mais que vencedor dentro do fogo É mais que vencedor, é mais que vencedor até no deserto Uu, ouu, 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 até no deserto Uu, ouu, 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 é mais que vencedor Amém Minutinho só, não vai cantar todo mundo No bus, mas na carreta Que é uma live com mais de uma hora Canta todo mundo É a nossa live ao vivo É a 19h Segunda-feira temos gospel E a Renata de Paula E os amigos vão estar concorrendo A sua carreta na live Abraço a todos que estão com a gente Abraço a Zé Ramalho Ele está sempre divulgando Nossos bus lá E os cantores que passam aqui E todas as rádios gospel Do nosso Brasil e também do mundo Então bora lá Solta mais um aí Hoje é 15 minutos, o máximo aí E mais na carreta É até duas horas Depende de quanto de música que tiver Beleza? Bora lá Senhor O mundo passa por momentos difíceis Muitos já não sabem o que devem fazer O desamor e os corações endurecidos Oh meu grande Deus Oh Pai Tua palavra está sendo levada Há muitos que se negam a Cristo receber Pois ela tem de ser pregada a qualquer preço Pois o mundo Pois o mundo te clama Oh Pai Oh meu Pai O país está em grande sofrimento Oh meu Pai Oh meu Pai Jesus Cristo é a única solução Senhor Muitos abalos, terremotos terríveis O aquecimento que não para de crescer O homem destruindo toda a natureza Não querem saber Da paz Cristo é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai a Deus sem aceitar o Salvador Ele é o único que dá garantia De onde morar No céu Oh meu Pai O país está em grande sofrimento Oh meu Pai Oh meu Pai Jesus Cristo é a única solução Oh meu Pai Oh meu Pai O país está em grande sofrimento Oh meu Pai Oh meu Pai Jesus Cristo é a única solução Oh meu Pai Oh meu Pai O país está em grande sofrimento Oh meu Pai Eu sou O Deus de ontem, de hoje e de sempre O Deus do que há de vir O onisciente, onipotente, onipresente Que comanda tudo aqui Eu sou O Deus que ordenou a Moisés Só que agora o cajado no mar E fez o mar Se abrir O Deus que estava com Daniel Na cova dos leões E o mesmo não deixou Feliz O Deus que estava com Paulo e Silas Dentro da prisão O que multiplicou pães e peixes E alimentou multidão Sou Deus que prometo e cumpri As minhas palavras não se passarão Eu sou O Deus que desfaço, laço, quebra as correntes Deixo em pedaços E creto o exercito de inimigos Pra te defender Eu sou quem mato e faço viver Sou Deus que levanto, mas posso abater Não há quem peça ou agir de minhas mãos Quando eu quero fazer Eu sou o Deus que abre o mar Não há quem peça Quando eu quero trabalhar Eu sou o que sou O Deus de Israel E se eu prometo, eu cumpro Eu sou o grande Deus fiel Eu sou o Deus que desfaço, laço Quebro as correntes, deixo em pedaços Refeito o exercito de inimigos Pra te defender Eu sou quem mato e faço viver Sou Deus que levanto, mas posso abater Não há quem peça ou agir de minhas mãos Quando eu quero fazer Eu sou o Deus que desfaço, laço Quebro as correntes, deixo em pedaços Refeito o exercito de inimigos Pra te defender Eu sou quem mato e faço viver Sou Deus que levanto, mas posso abater Não há quem peça ou agir de minhas mãos Quando eu quero fazer Eu sou o Deus que abre o mar Não há quem peça quando eu quero trabalhar Eu sou o que sou O Deus de Israel E se eu prometo, eu compro Eu sou o grande Deus fiel E se eu prometo, eu compro Eu sou o grande Deus fiel Bacana pessoal, cantora Renata de Paula E amigos cantores gospel Aqui no Bus Top Show Vamos aguardar a carreta Junto com Silvana Braga Cantora e divulgadora Ela fez as fotos Mandou as músicas pra nós A nossa divulgadora oficial do gospel Desse canal Tamo junto, vamos aguardar Pra todo mundo cantar Na carreta live top show Toda segunda às 19 horas É dia de gospel Aqui no nosso Bus Top Show Carreta live top show Valeu, fui Valeu, fui Valeu, fui Valeu, fui